O mundo virou de peixe pra cima É uma armadilha de Satanás Mulher é com roupa transparente Mulher é vestida com roupa de homem É uma armadilha de Satanás Cuidado com ela O mundo virou de peixe pra cima O mundo virou de patas pro ar Cuidado, cuidado povo de Deus É uma armadilha de Satanás O mundo virou de peixe pra cima O mundo virou de patas pro ar Cuidado, cuidado povo de Deus, é uma armadilha de Satanás Mulher de menina, é uma armadilha de Satanás Mulher de barriguinha, é uma armadilha de Satanás Mulher de colar, é uma armadilha de Satanás Mulher vestida com roupa de homens, é uma armadilha de Satanás Homem de brinco, homem de trança, é uma armadilha de Satanás Cuidado com ele, é uma armadilha desata O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar Cuidado, cuidado povo de Deus, é uma armadilha desata O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar Cuidado, cuidado povo de Deus, é uma armadilha desata Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto